Aqui, né? Vai! Tá gravado, tá gravado. Mata, mata, mata! Boa! Pega as costas, Ju! Vai Ju, costa, costa! Ju, fecha a quimura no braço dela aí. Não, olha pra cá, olha pra cá. Isso! Fecha a quimura no braço aí. Ó a pegada, tem a pegada aí, ó. Vamos aí dentro, vai pra outro lugar, vai pra outra mão. A pegada que chega, tá gravado. É, tá gravado aqui, ó. É, tá gravado aqui, ó. É, não. Ela é o principal. É, não, não. Ai, ela tá tendo soltado, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Seria a tica de avistar. Só que não varia raro. Não, a verdade é que ela é mais tratada. Eu era bem tímida, eu tava com os 5. A pressão dela, a pressão agora. A pressão dela, a pressão dela. 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 A pressão dela. A pressão dela, 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 a pressão dela, a pressão dela. A pressão dela, a pressão dela, a pressão dela. 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 A pressão dela.